Falei meus queridos, aqui quem fala, Helgen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo muito top se iniciando, cara, sabadão, na verdade praticamente é domingo né, vou poder falar assim, porque se vocês forem olhar ali já é 2 da manhã, e cara, eu tinha convidado de fazer um churras com a Laura, só que ela dormiu, ela acabou dormindo, então como eu deixei caro descongelando, deixei todas as coisas, eu vou fazer lá, vou mostrar pra vocês como é que é tipo assim, o meu relaxar de sábado, vamos dizer assim, geralmente o que eu faço sábado à noite, porque mano, a gente grava, a gente faz bastante coisa, às vezes não dá tempo, muita correria, muita coisa, por exemplo, ainda tem mais coisas pra gravar, mas eu acho que vai dar tudo certo, vamos curtir um pouco, eu tô com fome, mas a Laurinha dormiu, ainda tenho que fazer mais algumas coisas, enfim, eu vou lá separar todas as coisas, mas vamos comigo que mano, fazer aquele churrascão e vamos ver o que vai dar. Bom gente, vamos ver se vai valer a pena né, porque é só pra mim, então já tem o carvão, a grelha já tá lavada, churrasqueira limpa, tá tudo certo aqui, só nós pegar isso aqui, ai, e acender a churrasqueira, mas a churrasqueira você está ligado né, que é bem fácil de acender, a gente ensinei várias vezes, e eu literalmente assim, não tô sozinho né, porque tem o bitô e o bubô, ai tomado, e pra quem tá perguntando a Laura, a Laura tá dormindo, e tá meio de madrugada, então não vou ficar falando muito alto aqui, porque mano, eu tô com fome, não tem nada pra comer, eu deixei a carne descongelando, e cara, eu vou comer, eu tô nem aí, depois ela vai ficar brava comigo, não tem problema não, eu vou fazer sozinho, então, eu vou despejar o carvão, vou colocar meio que pré-acender, e eu volto pra ensinar pra vocês, fechou? Bom rapaziada, esse saco de carvão, ele vem com isso daqui, que é um acendedor de álcool sólido, é tipo uma pedra de álcool sólido, ali tá o carvão, eu já despejei, não vou despejar todo o saco, porque é muito carvão pra pouca carne, então não vale a pena, aí eu jogo meio que tudo pra um lado, e agora o que que eu faço? Ó, vou tentar mostrar pra vocês, eu tento abrir uma casinha, como assim uma casinha? Eu tento montar uma casinha. Ó, rapaziada, pra mim vamos jantar sozinha, coloquei ração aqui pras crianças, né? Olha aí, Vitor. Não! Tão comendo ali devorado, deixa eu tirar isso daqui, que não vamos misturar coisa nossa com coisa de cachorro, né? Se bem, tipo assim, se tu quiser comer isso daqui, tu come. Mas ó, aqui tem shoyu, ali tem a carne, aqui tem uma linguiça, mano, que tá há muito tempo na parte de cima da geladeira, não sei se tá boa. Como a minha geladeira é muito forte, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar essa linguiça, vou colocar pra assar, se tiver boa, com gosto bom, eu vou comer, se eu não vou jogar fora. Aqui tá a carne, que eu acho que tem bife demais, mas beleza, e tem um pão de água. Eu vou assar e vou fazer as coisas, rapaziada, se eu não tancar, eu vou acordar a Laura e vou falar pra ela vir aqui comer, porque senão, mano, eu não vou desperdiçar a comida, não. E o nosso fogo já tá como? Arrasador! E agora, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês como que eu tempero a carne fazendo o olho aqui, ó. Medida com vocês agora. Ué, cadê meu sal? Sumiu! Não é esse sal que tá aqui dentro, mas é o sal que eu uso, porque eu uso o pote, o pote é bom e é isso daí. Bom, rapaziada, não tem medida. Só joga aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou gastar tudo. Eu não tenho muito. E aí, por último, o sal. Ó, eu vou jogar tudo aqui também, porque, né, deve dar um tanto bom, mas não tem uma quantidade. Basicamente, eu gosto quando ele fica meio que assim, ó. Tá dando pra ver um pouco de sal aqui. O que que eu faço? Eu pego a carne e passo ela bem. Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora, como o fogo tá um pouco alto aqui, ó, coloquei a gane um pouco mais pra cima. E já vou colocar os pão de alho pra assar, pra gente já começar a nos deliciar. Ó, como é que tá o bicho? Tá bonito. Três pãozinhos de alho já pro pai saindo. E, mano, acho que eu vou fazer o churrasco. E depois eu acho que eu vou lá levar pra Laura. Não sei o que eu vou fazer. Mas, ó, o fogo tá bonito. Tá começando a ficar bom. Já já a gente vai colocar a carne. O pão de alho já tá quase no ponto. Acabei de virar isso aqui. Esses dois aqui já tá quase bons. Eu só tenho que tomar cuidado, mano, porque esse pão de alho em específico, ele gruda. E tipo assim, ó, quer ver, ó. Ó lá, como eu falei pra vocês, ó, ele gruda. Aí meio que a gente tem que ir de ladinho. E tentar soltar ele, ó. Porque senão ele gruda tudo. Ó lá, mano, ó. Como eu falei, esse pão de alho tem que tomar muito cuidado. Porque se você coloca ele no fogo muito quente, ele gruda. Não, mas já desgrudei ali, ó. Limpei ali, deu uma limpada mais ou menos. Só tirar. E, cara, tem que tirar isso daqui, porque senão depois, tudo grudado. Bom, ali, já já eu mostro pra vocês. Bom, vamos lá, rapaziada, ó. Tirar aqui os bitelos. Ó. Colocar aqui. Ó. E esse daqui eu acho que tá grudado também, não? Já desgrudou. E olha aqui, ó. E olha aqui, ó, rapaziadinha. Olha que coisa mais linda do mundo. Eu vou cortar. E olha isso daqui, ó. Só pra vocês passarem um pouquinho de forma, ó. Nossa, mano. Eu tô achando que eu fiz pão de alho demais. Eu acho que eu vou acordar a Laura lá agora. Ou não. Eu levo lá pra ela comer, enfim. Deixa ela lá, faço aqui sozinho. Cara, tô tentando me virar. Tô gravando e tô fazendo churras. Bagulho louco. Vamos lá. Ó, olha isso daqui. Vamos comer. Mano, muito bom, mano. Tá aqui a nossa carne. Vou pegar dois bifão. Eu sempre jogo eles aqui no shoyu. E eu faço o seguinte. Eu passo. Passo aqui. Alvinho pra churrasqueira. Coloco ele aqui. Faço a mesma coisa com o outro. Passo bem, tá, gente? Coloco aqui. E o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um pouco do sal que fica aqui e dar uma espalhadinha pela carne, ó. Pra ele ficar um pouco mais salgadinho. Porque, tipo assim, eu sinto que às vezes não fica tão salgado. Então eu faço isso, que é uma mania minha, sei lá. E agora, mano, só deixar. Eu vou fazer dois. Depois eu vou fazer mais dois. Mas por enquanto é isso. Rapaziada, saiu o pedação. Eu já cortei. Tá aqui. É porque eu não consigo fazer tudo, mas olha o ponto dessa carne. Olha isso daqui. Fala aí. Se não é o ponto certinho. Eu gosto assim. Tem gente que curte mais uma passada. Mas eu falo que isso daqui é o ponto pra mais. Curto muito a carne assim pra mim. Tá ótimo. E vamos ver se tá macia. Mano. Nossa, velho. Muito bom. Bom, eu vou terminar de comer com outro último pão de alho aqui pra fazer. E daqui a pouco eu vou lá levar pra Laura. É nóis. Bom, rapaziada. Acabamos de churrascar. Deixa eu tirar isso daqui. Porque tava vendo, eu tô começando a fazer algumas coisas. Tem alguns vídeos que eu tenho que terminar aí. Algumas coisas que eu ainda preciso fazer pra amanhã. Porque pra quem não tá sabendo, eu tô postando um vlog aqui diário. Eu tô um pouco sem ideia de conteúdo. Mas a gente tá fazendo aos poucos. Tô com alguns projetos. Eu espero que esses projetos deem certo. Mas ainda vai demorar aí uns 10 dias, 15 dias. Vamos ver como é que vão ser as coisas. Eu ainda tenho que gravar pro canal de Fortnite, né? Que é o João, onde eu tô postando Fortnite. Tem o canal João Craft, onde eu tô postando Among Us. E também tô postando Minecraft. Então, totalizam aí 6 vídeos por dia. É correria, é trampo. Mas, mano, tô muito feliz com isso. A Laurinha também tá postando o canal dela. Eu ainda criei um canal em dupla com a minha namorada. Então, a gente vai postar vídeo lá. Mano, vai ser muito show. Vai ser muito da hora. Eu quero logo postar. Porque, cara, vai ser muito divertido. Postar os vídeos. Fazer esses vídeos. Porque vai ter uma perspectiva da hora. Porque vai ter a câmera da Laura. Vai ter a minha câmera. Por enquanto, a gente vai postar Minecraft. Mas eu tô pensando em trazer outros jogos. Talvez eu traga Among Us. Fall Guys. Enfim. Esse é o canal onde a gente vai postar as nossas gameplays. Mano, vai ser muito divertido. E, tipo assim, a gente criou o canal faz pouco tempo. Se você for ver aqui, ó. Tá com 1.500 inscritos. Então, já corre lá. Se inscreve. Porque quando sair vídeo novo, você vai ser notificado. Cara, mais um dia. Que já tá ficando bem de tarde. Eu não consegui fazer todas as coisas. Infelizmente. Queria ter feito tudo. Queria fazer tudo, né? Eu sempre gostaria de poder dormir. Já tendo feito tudo. Mas, às vezes, não dá. Eu talvez ainda vou tentar gravar um vídeo de Fortnite. Minecraft, acho que eu não vou conseguir. Porque a galerinha já foi dormir. Mas amanhã começa a correria de novo. E vamos ver, mano. Mas, rapaziadinha. É isso. Mano, obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlog um pouco mais diferente. Vamos dizer assim, do acostumado. Mas é isso, galerinha. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau. 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 Tchau.